Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! O meu nome é Tânia e este é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você a começar o seu negócio vendendo na rua. E o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, vai ser para mostrar como fazer, como atualizar o cadastro do Caixa Tem para o recebimento do Auxílio Emergencial 2021. E se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, arroba Empresária das Ruas e no Facebook Empresária das Ruas. Recentemente aqui no meu canal, eu postei alguns vídeos falando do Auxílio Emergencial. Eu vou deixar esse link também aqui na descrição do vídeo, caso você queira assistir. Bom, para quem não sabe, a atualização desse cadastro no Caixa Tem vai acontecer aos poucos, tá? Por ordem de nascimento. Então, eles já liberaram a atualização do cadastro para os nascidos em janeiro e fevereiro. Para quem ainda não sabe as datas, o calendário e as datas que tem que atualizar o cadastro, nesse vídeo que eu falei para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição, eu mostro as datas certinhas do calendário, tá? Do mês de cada pessoa. Então, hoje eu só vou mostrar como você vai atualizar esse cadastro. Você que é nascido em janeiro e fevereiro, já pode ir lá no seu aplicativo do Caixa Tem e fazer essa atualização. Logo que você logar no seu aplicativo, você vai cair na sala de espera e é só aguardar o tempo estimado. Após esse tempo, você vai clicar em OK e vamos lá. Digite seu CPF neste campo. Aqui ele pede para confirmar as imagens, você confirma. Pessoal, pode ser que ele peça para confirmar várias vezes, você vai confirmar até dar certo. Aqui vamos em Continuar. Caiu de novo na sala de espera, então eu vou aguardar aqui os 3 minutos e já retorno. Bom, chegou aqui minha vez, pessoal. É só ir em Entrar. Marcar aqui a opção Não Sou Um Robô. Fazer de novo as imagens aqui. Como eu disse, pode ser que eles peçam para você fazer isso aqui várias vezes. Vai fazendo até dar certo esse trem. Agora é só ir em Próximo. Coloque sua senha do Caixa Tem. Agora sim, pessoal. Aqui dentro do aplicativo, você vai na opção Atualize Seu Cadastro. Percebe que o ícone e a logo aqui do Atualize Seu Cadastro é o mesmo do Cliente Top. Para quem fez a atualização lá do Cliente Top. Mas não está mais escrito como Cliente Top, sim como Atualize Seu Cadastro. Acho que eles uniram os dois cadastros em um só. Então você clica em Atualize Seu Cadastro. Vamos clicando em Próximo e fazendo a leitura do que aparece. Vamos prosseguindo. Quero ser um cliente top. Por favor, precisamos que você confirme ou ajuste algumas informações e nos envie seu documento. Aí eles pedem o documento de identificação, RG ou CNH. Agora, entendi, vamos começar. Chegou a hora de confirmar o endereço. Ele pergunta se está correto. Você coloca o que falta e confirma. Aqui pede para colocar o complemento, se houver. Se você nasceu no Brasil. Nessa parte, pede para você cadastrar o seu patrimônio. Você vai colocar uma das opções. Tenho renda formal, trabalho de carteira assinada, trabalho por conta própria ou recebo somente benefícios do governo Estou Sem Rinho. Aí você coloca a opção que se encaixe. Clique em Próximo. Aqui você vai colocar se você tem algum patrimônio em seu nome. Pode ser um carro, uma moto, uma casa e até um dinheiro guardado. Agora você confirma se os dados estão todos certinhos e clique em Próximo. Agora vamos para os documentos. Você vai tirar foto do seu RG ou CNH e mandar também a sua foto de rosto. Clique em Continuar para a foto. Antes de continuar aqui para os documentos, eu quero te pedir, se você está gostando do conteúdo, se eu estou te ajudando de alguma forma, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Voltamos para o nosso tutorial. E aqui você vai colocar se é RG ou CNH. Algumas dicas importantes. O documento deve aparecer por inteiro. Verifique se os dados estão legíveis. Tire a foto em um local bem iluminado e não utilize flash da câmera. Tire uma foto com o documento aberto. Primeiro vamos precisar da foto da sua carteira de motorista CNH aberta. Clica em Tirar Foto. Eu vou tirar a foto aqui e já volto, pessoal. Foto já tirada. Antes de enviar, você observa se está tudo legível, né? Se dá para ver as informações. Sim, tudo certo. Foto do documento enviado. Agora vamos enviar a foto do rosto. Agora vamos precisar de uma foto do seu rosto segurando o seu documento. Segure o documento do lado do rosto. Não use óculos ou chapéu e cuidado para não tampar o rosto com o documento. O documento precisa estar virado para frente e próximo ao rosto. Vamos em Tirar Foto. Confirma se a foto está boa. Se estiver, clica em Sim, tudo certo. Pronto, gente. Fotos recebidas com sucesso. Estamos com as suas fotos em mãos e já vamos começar a nossa análise. Então aqui nós vamos entrar em uma análise. Agora é só aguardar. Quando a análise for concluída, você receberá uma notificação aqui no Caixa Tem. Fique tranquilo, não precisa procurar a agência bancária. Pessoal, antes que eu me esqueça, para você fazer esse cadastro que eu estou mostrando aqui, tem que chegar na sua data, tá? Para quem não nasce em janeiro e fevereiro, não vai aparecer essa forma aí de atualização. Não vai aparecer a opção no seu aplicativo, tá? É só conforme chegar a sua data. Então assista ao vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, para você saber qual é a data que você tem que atualizar o seu cadastro. Bom, então é isso, gente. Agora é só aguardar. Eles vão filtrar, né? Como eu disse no outro vídeo, eles vão fazer um filtro aí de todas as pessoas que receberam benefício e não precisavam receber. Com certeza eles vão fazer uma boa peneira aí das pessoas que não precisam receber o benefício. E se você está com tudo certinho, recebeu o ano passado, com certeza esse ano você vai receber de novo, tá? E como eu havia dito, os valores vão ser de 250 reais, mas vai ter uma alteração aí de dois valores diferentes para quem é mãe, né? Mãe solteira e cuida da casa sozinha. E também para os solteiros, que vai ser um valor menor aí, né? Então assistam esse outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui na descrição, para você entender certinho os valores que vai ser esse benefício desse ano. Muito obrigada, pessoal! Então o vídeo de hoje foi só isso, foi só para ajudar vocês mesmo com esse cadastro. Se você conseguiu já concluir o seu cadastro e já recebeu a notificação da caixa, deixa aqui na descrição para a gente se deu tudo certo, se está tudo ok com o seu cadastro, tá bom? Para a gente ficar mais tranquilo. Muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha, e também se inscrever aí para você ajudar o nosso canal, por favor, tá bom? Ah, e assista também os anúncios, isso me ajuda bastante, ajuda o meu canal a crescer, tá bom? Muito obrigada, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!